Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Começou a onda a aumentar os limites. R$50,00 para mais. Agora não mais R$50,00, aumentou mesmo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, em ritmo de 2020, o Nubank começou a sambar e aumentar os limites dos clientes, dos inscritos do nosso canal, recebendo muito e-mail, muitas mensagens, milhares, nos nossos vídeos onde consta o Nubank. Vocês podem entrar lá que vocês vão ver o meu aumentou de R$50,00 para R$300,00 para R$400,00 para R$1.000,00 para R$1.200,00. Mas o que mais está chegando é que o Nubank começou a aumentar os limites de R$50,00 para R$300,00 para R$400,00. É as mensagens que mais chegam aqui no canal. Deixa eu mostrar algumas para vocês, separei aqui algumas até da live que eu tive ontem, né? Apareceu mensagem na live também. Vamos dar uma olhadinha quem recebeu o limite de R$50,00 para mais. O meu aumentou de R$50,00 hoje para R$400,00. Depois de seis meses movimentando muito a Nuconta, super feliz, valeu a persistência. Acho que agora virão novos aumentos. Aí a Ivanilde muito feliz, feliz mesmo pelo aumento que teve, né? O Cauê 011, ele também sempre foi reprovado e vi a notificação do vídeo que estavam liberando com limite inicial de R$50,00. Aí fui testar e liberaram R$400,00. Um vídeo que nós soltamos também falando dos R$50,00. André Castro, o limite do meu Nubank aumentou agora de R$50,00 para R$400,00. Super feliz também. O Jailson Silva, duas horas atrás, né? Na nossa live. O meu aumento de R$50,00 para R$400,00. O Denilson mandou para nós aqui que aumentou para R$1.150,00 o limite dele. Super feliz também, hein? Que chique. Aline Poli, os meus R$50,00 aumentou hoje para R$400,00 presente de Natal. Que legal. Fora o Chave Chapolin, dois dias. O Nubank ajustou o meu limite de R$50,00 para R$400,00. Uhul! Super feliz. Jailson Silva, o meu aumentou de R$50,00 para R$400,00. Feliz também. Gente, é tantos e-mails, tantas mensagens. Pessoal feliz pelo aumento de R$50,00 para R$400,00, para R$350,00. Que eu fiquei feliz também, né? Então, essas pessoas que estão recebendo o aumento de limite aí, por persistência. Nós temos casos aqui no canal de pessoas que estavam aí desde 2018, né? Tentando o aumento de R$50,00. Não conseguia. Quando foi agora em dezembro, o Nubank conseguiu aumentar o limite dessas pessoas para R$300,00, R$350,00, R$400,00. Eu fiquei feliz realmente. Porque apareceu uma luz no fim do túnel. As pessoas conseguindo os seus limites com o Nubank. Então, chegamos aí em dezembrão, né? Virando o ano para 2020. E o Nubank realmente começou de novo a manter aqueles clientes que estavam infelizes com os R$50,00. Aumentando, então, para R$400,00 e por aí vai. Temos casos de R$1.000,00. Vocês viram aí? Mais de R$1.000,00 de aumento de limite. Esse pessoal estava com R$50,00. Se a pessoa comprar uma bala e um sorvete, já dá R$50,00. Mas agora, com esse aumento aí, já dá para comprar um pernilzinho, né? Com R$400,00, você vai comprar um frango assado, vai fazer a virada aí com uma cervejinha, um choppinho, uma champanhe. Dá para comprar. Vai falar que não dá, que dá para comprar assim. Você pode comprar um frango, um panetone, um chester. Quem falou que não dá? Dá sim. Então, agora com R$400,00, vocês podem usar o Nubank aí. Com certeza, quem teve aumento de limite, vai usar todo o limite de ano de dezembro, até acabar o ano. Aí sim, mês de janeiro, vocês vão pagar a fatura. Vai usar de novo, vai pagar a fatura, vai usar de novo e vai movimentando. E com isso, o Nubank vai enxergando em vocês. Vocês são clientes potenciais. E daqui a um tempo, vocês vão falar, Leandro, aumentou de R$400,00 para R$1.000,00. Leandro, aumentou de R$1.000,00 para R$5.000,00. Vocês vão me falar isso aqui no canal. Eu faço outro vídeo mostrando também essas alegrias que nós estamos tendo aqui no canal, junto com vocês, nessa virada do ano aí. O Nubank dando aumento para a galera geral. Tá certo? Pessoal, fico feliz por isso. Muito obrigado pelo clima de todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.